Em francês, eu chamo isso de écoute activa, écoute activa. A escuta ativa talvez seja a principal chave de todas para você que já começou a aprender um pouco de francês, mas aí trava na hora de entender. Coloca um filme e não entende, coloca um podcast e não entende nada. Escuta uma conversa e entende pouquíssimo, entende uma palavra ou outra. Qual que é o grande problema? Em geral, o que está acontecendo é que você fica prestando atenção naquilo que você não entende. Você fica prestando atenção nas palavras que você não conhece, você fica prestando atenção nas gírias que você nunca tinha ouvido, nos sons que você não consegue reproduzir. E ao se concentrar naquilo que você não consegue, você não abre espaço para um entendimento flutuante. O que seria um entendimento flutuante? Mesmo em português, eu não fico ouvindo cada palavra que o meu interlocutor está falando. Quando eu estou ouvindo alguém falar em português, eu escuto o contexto, o geral. E é isso que você precisa começar a aprender a fazer em francês desde o começo. Não adianta você querer traduzir palavra por palavra. Traduzir palavra por palavra vai fazer com que você não entenda o francês falado. Então, Caroline Saúde, que é ativadora, que me escreveu sobre isso, não sei se está por aqui, tomara que sim, tomara que assista. Ela me relatou, por exemplo, que na faculdade, ela não consegue entender o que os professores falam. Porque provavelmente ela está tentando entender palavra por palavra. Então, estou ouvindo francês. Tem dois tipos de pessoas. A pessoa que vai ficar ouvindo francês e pensando, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo. Ai, meu Deus. Ai, os verbos. Ai, não sei o quê. E aí, simplesmente, para de ouvir. E a pessoa que vai desencarnar de tudo aquilo que não está conseguindo fazer e vai focar no que importa, que são as perguntinhas que eu estou colocando aqui embaixo para você. É exercício prático para você executar. Você vai ouvir alguma coisa em francês e sempre, você pega um trecho curto, tenta responder o máximo de perguntas possíveis. Nem sempre é possível responder a todas as perguntas. Mas você consegue, alguma delas, quando você consegue responder algumas dessas perguntas que eu vou fazer aqui para você, você começa a focar no contexto, focar na compreensão e não focar na tradução. Grande erro é você querer traduzir o que você está ouvindo. Se você ficar ouvindo, traduzindo, você vai se perder. Então, as perguntas são, quais são essas perguntas que vão te guiar a focar na coisa na qual você tem que focar? Em francês, essas perguntas são qui, qui significa quem, qui, 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 eu. Ah, qui, eu. Você, eu. Então, qui, que significa quem. Quoi, que significa o quê. O, que significa onde. Vamos começar com essas três. Então, eu estou escutando uma história. Eu estou ouvindo uma história, né? Como o Sabino já que está falando. Mesmo em português, você não fica ouvindo cada palavra. Você já viu em francês? Não. Não? Você nunca viu em francês? Não. Você não viu a minha amizade? Ah, às vezes eu vou te coquilhar. O que aconteceu? Por exemplo, vocês me ouviram falar francês agora. Você pode ter entendido ou não. Depois você pode voltar esse trechinho aqui para tentar entender. A questão é você tentar não entender cada palavra do que eu estou dizendo, mas tentar entender quem está falando. Qui, quem, qual. O que é o assunto geral? Não o que a pessoa disse em cada palavra. Mas qual é o assunto geral? Onde? Onde essas pessoas estão? É claro que isso vai te ajudar também a ver, né? Se você está assistindo um filme, por exemplo, quando você vê a cena, você consegue entender melhor a situação. Como. Como significa como. Como, o Theo estava chorando, começou a rir depois. Por qual? Por que? A ver que? Com quem? A ver qual? Com o que? E eu poderia continuar criando outras perguntas, né? Poderia colocar com. Pergunta com. Quando? Então, todas essas perguntas vão me ajudar a entender. Se eu ficar focando em traduzir, eu não vou entender nada. Se eu focar em tentar responder alguma dessas perguntas, eu já aumento a minha percepção da língua francesa, o meu entendimento da língua francesa. Então, mesmo que você consiga responder uma única pergunta, aí você volta e escuta de novo e tenta responder mais uma. E como eu disse, nem sempre você consegue responder todas essas perguntas que eu coloquei. Por quê? Nem sempre você vai conseguir responder todas essas. Por quê? Porque nem sempre a gente fala e responde todas, né? Às vezes não vai ter com quem, às vezes não vai ter por quê. E está tudo certo. Você não precisa de todas essas coisas respondidas para entender o contexto geral. Foca no contexto geral antes de focar em entender cada palavra. Essa é a principal coisa, a principal chave que eu quero te dizer. E eu sei que a maior parte de vocês faz o contrário. Fica querendo entender tudo. E quando não entende algo, para de prestar atenção. E aí que está o ponto de virada. Quando você foca naquilo que você não entende, quando você foca em traduzir, você para de prestar atenção. E aí você não entende mesmo. Então você precisa fazer exatamente o contrário. e esse é o caminho, como que eu faço o contrário, aplicando isso que eu falei. Não adianta você só escutar de vez em quando. Porque aí é um esforço danado. É que nem você começar a correr. Se você começa a correr e corre uma vez a cada três semanas, você nunca vai conseguir correr. E a sua sensação é uma sensação de incapacidade crescente. Lembra? Estou falando para você que não adianta você só fazer francês na aula, na sala de aula, com o professor. Você precisa trazer o francês para a sua vida. Como que eu faço isso? Fazendo as coisas que você gosta, hoje em dia já, em francês. Ao longo dessa semana, eu vou mostrar diversas formas de você fazer isso. Mas o francês precisa virar uma rotina para você. Algo que é um ritual. Que é algo que te faça se sentir viva ou viva. E aí, a gente ontem conversou sobre resiliência. A trava da resiliência, né? Ela é uma questão importantíssima para você melhorar o seu entendimento. O seu entendimento na língua francesa. O bônus é o seguinte, você precisa lembrar que o francês falado é diferente do francês escrito. Bom, vamos lá. Matemática das letras, liaison e elision. A gente vai terminar aqui cantando uma musiquinha, né? Mas antes disso, saiba disso. A língua francesa escrita é diferente da língua francesa falada. Então, não adianta você se apoiar no francês escrito para melhorar o seu entendimento da língua francesa. Sim, você precisa conhecer essas três coisas aqui. Matemática das letras, liaison e elision. Obrigado. 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 Obrigado.